Os Feras do Piseiro Fazendo você dançar Bora começar o forró galera Puxa Johnson nos abumba O nome dele é Thiago no Triângulo Vai E na safona tem ele Próximo Puxa E o homem da guitarra ele Bora neguim Isso é Os Feras do Piseiro Em nome de Penha Produções em São Paulo O balançado vai ser mais ou menos assim Bora balançar, vem Olha que dança, que dança, que bem Eu quero ver Essa novinha gostosinha remexer Dança, que dança, que bem Eu vou olhar Essa novinha gostosinha rebolar Olha o Speedbook em São Paulo Olha o meu parceiro Daniel Carvalho Olha o MF Cifreza, o Playhouse Olha o Ivanino Caleza Que é Os Feras do Piseiro O pano pra moer Bala balançar, vem Fim de semana Eu pego meu carrão e vou pra Nath dar rolê Vem nessa onda Vamos dançar Piseiro Até amanhecer Fim de semana Eu pego meu carrão e vou pra Nath dar rolê Vem nessa onda Vamos dançar Piseiro Até amanhecer Olha que dança, que dança, que bem Eu quero ver Essa novinha gostosinha remexer Dança, que dança, que bem Eu vou olhar Essa gostosa rebolar Rebolando sem parar Dança, que dança, que dança Eu quero ver Essa novinha gostosinha remexer Dança, que dança, que bem Eu vou olhar Essa gostosa rebolar Não sei parar Bora, bichão E os Feras do Piseiro Ao vivo Carnaval Será pra todo o Brasil Bora, Nath Produções Vem Fim de semana Eu pego meu carrão e vou pra Nath dar rolê Vem nessa onda Vamos dançar Piseiro Até amanhecer Fim de semana Eu pego meu carrão e vou pra Nath dar rolê Vem nessa onda Vamos dançar Piseiro Até amanhecer Olha que dança, que dança, que bem Eu quero ver Essa novinha gostosinha remexer Dança, que dança, que bem Eu vou olhar Essa gostosa rebolar Não sei parar Dança, que dança, que bem Eu quero ver Essa novinha gostosinha remexer Dança, que dança, que dança Rebola, rebola Essa gostosa rebolar Não sei parar Ao vivo, bichão Sucesso nosso aí A galera vai dançar Vem Swing não se diz Swing se mostra Bora balançar Olha os férias do Piseiro Pegando, menino Eu quatro raios de um caminhão de ouro Vai tocar os férias do Piseiro Bora, ropa e divulgações Onde faz divulgações Rio de Janeiro Olha que eu gosto de dançar Olha que eu gosto de dançar Na pegada do raqueiro Eu gosto de dançar É na pegada do raqueiro Eu gosto de dançar Na pegada do raqueiro Quando eu caio no forró Começo de manter Eu gosto de dançar Na pegada do raqueiro Eu gosto de dançar Eu gosto de dançar É na pegada do raqueiro Eu gosto de dançar Na pegada do raqueiro Quando eu caio no forró Começo de manter Eu tô doidão Levantando a budidão Eu tô virado Bicho aqui no meio do salão Depois do forró sim Na régua lá no bato O sal no moto é galã Eu vou fazer aquele anácio Depois volto pro baile Acabo no piseiro Hoje é melhor Vida boa de solteiro Vamos tomar um whisky Amarelo e correiro Depois eu vou dançar Na pegada do raqueiro Olha que eu gosto de dançar Na pegada do raqueiro Eu gosto de dançar É na pegada do raqueiro Eu gosto de dançar Na pegada do raqueiro Quando eu caio no forró Começo de manter Eu gosto de dançar É na pegada do raqueiro Eu gosto de dançar É na pegada do raqueiro Eu gosto de dançar Na pegada do raqueiro Quando eu caio no forró Começo de manter Boa, batida, moreninho Olha os caras do briseleiro Fora o spread de divulgações Repassando a data Tô doidão Levantando a multidão Eu tô virado Bicho aqui no meio do salão Depois do forrózinho Carrego lá pro mato Lá no motel calangue Eu vou fazer aquela maçoteia Depois volto pro baile Já acabo no briseiro Não tem coisa melhor Vida boa de solteiro Vamos tomar um whisky Amarelo e coelho Amarelo e coelho Depois vamos dançar Na pegada do raqueiro Eu gosto de dançar Na pegada do raqueiro Eu gosto de dançar É na pegada do raqueiro Eu gosto de dançar Na pegada do raqueiro Quando eu caio no forró Começo de manter Eu gosto de dançar Na pegada do raqueiro Eu gosto de dançar É na pegada do raqueiro Eu gosto de dançar Na pegada do raqueiro Quando eu caio no forró Começo de manter Olha a pegada do raqueiro Sucesso, lançamento, cuspera do raqueiro Bora, jubaqueira Vai, vai, vai Eu sou da vaquejada E gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro Mas ela gosta da pegada do raqueiro Bora, meu parceiro Valde na Produções Cara, moral Ousada, Bela Vista Meu parceiro é de Nilson Tamo junto Bora, balança Sucesso de vaquejada Pra moçada Bora Olha vaqueiro Que é vaqueiro Bebe e dança Todo dia Forró e vaquejada É alegria Tem que ser fera Na pista Derrubar o boi no chão Cair no friseiro A noite inteira No salão Vaqueiro Que é vaqueiro Bebe e dança Todo dia Forró e vaquejada É alegria Tem que ser fera Na pista Derrubar o boi no chão Caio no friseiro A noite inteira No salão E desce mais uma gelada E agora eu cheguei Acelero O boi na faixa Bora, Mourinho do paredão Bora, meu parceiro de Nilson Bora, Júliusson Bora, M.R. de vocações Cada moral Vai, vai, Celso Fela do friseiro Aqui você dança Ou o swing te balança, véi Música Olha Faqueiro Olha, vaqueiro que é vaqueiro Bebe e dança Todo dia Forró e vaquejada É alegria Tem que ser fera Na pista Derrubar o boi no chão Caio no friseiro A noite inteira No salão Vaqueiro Que é vaqueiro Bebe e dança Todo dia Forró e vaquejada É alegria Tem que ser fera Na pista Derrubar o boi No chão Caio no friseiro A noite inteira No salão E desce mais uma gelada, porque agora eu cheguei, acelero o boi na faixa, e a bebida hoje é de graça, eu sou da vaquejada, e gosto de curtir com a mulherada, o cara pode ter dinheiro, mas ela gosta da pegada do vaqueiro, eu sou da vaquejada, e gosto de curtir com a mulherada, o cara pode ter dinheiro, mas ela gosta da pegada do vaqueiro. E que dancinha é essa que o papai te sentou, e que dancinha é essa que o papai te sentou, e que dancinha é essa que o papai te sentou, e que dancinha é essa que o papai te sentou, e que dancinha é essa que o papai te sentou, e que dancinha é essa que o papai te sentou, e que dancinha é essa que o papai te sentou, e que dancinha é essa que o papai te sentou, A novinha tá gostando ainda 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 A novinha tá gostando A novinha tá gostando A novinha tá gostando A novinha tá gostando ainda A novinha tá gostando ainda Tenho certeza A novinha tá gostando ainda E a mulherada A novinha tá gostando ainda 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 A novinha tá gostando A novinha tá gostando ainda A novinha tá gostando ainda Senta, senta, senta A novinha tá gostando ainda A novinha tá gostando A novinha tá gostando A novinha tá gostando A novinha tá gostando ainda A novinha tá gostando A novinha tá gostando ainda A novinha tá gostando 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 Ai desapego E eu adoro A novinha tá gostando 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 Ovinha tá gostando A novinha 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 tá gostando Ovinha 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 tá gostando Sem você Ovinha tá gostando Me dá uma Ovinha tá gostando Ovinha tá gostando Ovinha tá gostando E veja só Ovinha tá gostando 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 Quebrou Ovinha tá gostando Quebrou Quebrou o espinha Ovinha tá gostando Quebrou o espinha